E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo o dia a dia da política para você. E hoje, dia 18 de 11 de 2019, eu quero repercutir com vocês a situação do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, pois agora os olhos do Brasil se voltam sobre Davi Alcolumbre e Davi Alcolumbre conversou com alguns senadores e deu a entender qual devem ser os seus passos daqui pra frente. Mas, de outro lado, está todo o Brasil, que está tentando pressionar Davi Alcolumbre para que paute o impeachment de Dilma Mendes e depois de Toffoli e assim sucessivamente. Vem comigo que eu vou contar cada detalhe pra você agora. Vem! Ok, ok, pessoal. Olha, eu aqui de volta com vocês. Então vamos direto ao assunto, vamos direto a essa questão aí. Davi Alcolumbre, como todos nós sabemos, apareceu como presidente do Senado de forma que ninguém esperava. Todo mundo lembra que o Brasil estava contra Renan Calheiro como presidente do Senado. Renan Calheiro, o engavetador, que nunca permitiu nenhum impeachment contra ministros do STF. E todo o povo esperava que ou o Major Olimpia saia candidato ao Senado, ou a própria Simone Tebbit dentro do MDB, mas o Renan Calheiro saiu candidato, acabaram sustando a candidatura de Simone Tebbit e aí, de repente, em cima do gol, há uma conjuntura, alguns acordos internos e acaba saindo o apoio de vários senadores ao nome de Davi Alcolumbre para que Renan não fosse o presidente do Senado. E todo mundo esperava que Davi Alcolumbre seria diferente, trabalharia pro Brasil. Mas um pouco depois de Davi Alcolumbre como presidente do Senado, começa-se a aparecer notícias do Brasil que o conselheiro de Davi Alcolumbre dentro do Senado é o próprio Renan Calheiros, que estavam juntos. E Renan estava seguindo a mesma linha ideológica nos seus trabalhos e na forma de trabalhar que o Renan Calheiros fazia durante o seu período como presidente do Senado. Ou seja, protegendo o STF e levando o Brasil para o retrocesso. Fora isso, começa a aparecer uma série de processos contra Davi Alcolumbre. E esses processos começam a ser arquivados um a um pelo STF. Então aí começa a aparecer uma mão, cobre a outra, e aí estamos nessa situação que nós estamos vendo. Como vocês sabem, toda entrevista que o Davi Alcolumbre deu, ele disse que existe um pacto no Brasil de não agressão e um pacto para que se preserve as instituições. E eles dizem que tem que preservar o STF. Ou seja, pegar a forma de conversar de Davi Alcolumbre, ele jamais vai pautar nada que seja contra o STF. Tanto no período da questão da CPI da Lava Toga, como ele pessoalmente ligou para vários senadores para tirar sua assinatura da CPI da Toga, porque ele não queria uma CPI contra ministros do STF. Se não quer uma CPI, quer apenas uma investigação, imagina um pedido de impeachment. Então naquele período, Davi Alcolumbre já havia dito para várias pessoas que não faria nada que fosse contra o STF ou figuras do STF, dizendo ele que era para preservar a harmonia entre as instituições. A grande verdade é que nós sabemos que essa suposta ideologia de preservar a harmonia, de proteger, é tudo conversa fiada. A verdade é que eles estão se protegendo. Então há esse acordo de não agressão. Porém, diante de uma manifestação como a que aconteceu ontem, domingo, dia 17, em todo o Brasil, pedindo impeachment de Jumamente, o povo nas ruas pedindo impeachment e o povo na internet pedindo que paute o impeachment. Então o que acontece? Vários senadores disseram, agora todo mundo foque em cima de Davi Alcolumbre. E assim tá. O Brasil está igual louco, as pessoas ligando para o Davi Alcolumbre, para todos os telefones, mandando e-mail, meu amigo. É a caça a Davi Alcolumbre agora no Brasil. Então o que acontece? Todo mundo pressionando o Davi Alcolumbre, eu peço a você também, pressione o Davi Alcolumbre. Vamos sim apoiar o impeachment de Jumamente, que se cair um, meu amigo, um já vai cair atirando, daqui a pouco outro cai. Então nós precisamos fazer a limpeza do STF. Eles precisam entender que não são deuses, não estão acima do bem e do mal. E o Senado tem essa função constitucional de fiscalizar o STF, de receber impeachment e de pautar impeachment do STF. E segundo a Constituição, qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment contra qualquer ministro do STF, que vai ser analisado pelo Senado e aí vai votar para correr. Mas até o presente momento eles nunca, gente, nunca houve um impeachment de ministro do STF através do Senado. Nunca, nunca aconteceu. Então nós estamos fazendo história e vamos fazer história. Então o Brasil está nas ruas, o pessoal está botando pressão porque nós queremos ver isso acontecer. Agora, qual seria a melhor estratégia para botar pressão sobre Davi Alcolumbre? A Janaína Pascoal acaba de dizer o seguinte, só o Amapá pode mostrar a Davi Alcolumbre o seu papel nesse momento, disse a deputada do PSL. Janaína Pascoal disse o seguinte, Olha, o Brasil precisa do Amapá, né? Só o Amapá pode mostrar a Davi Alcolumbre seu papel nesse momento. Brasileiros do Amapá apoiem o pedido do presidente do STF, né? O senador Davi Alcolumbre só precisa receber denúncia para o Senado poder atuar. Ela comentando apoie o impeachment. E ela disse mais, O impeachment é o único instrumento que temos para conter essa sede de poder. Toda autoridade deve se submeter às leis e à Constituição Federal. O Brasil nas mãos do Amapá. Foi o que disse Janaína Pascoal. Quando você começa a olhar um pouco o Amapá, eu estava fazendo algumas análises aqui sobre o Amapá, existem movimentos, vários, dentro do Amapá. Mas o Amapá se foca muito nas questões indígenas, né? O Amapá que faz fronteira, se eu não me engano, com a Guiana francesa, né? Que é a parte do Brasil que faz fronteira com a Guiana francesa. É uma região onde o Davi Alcolumbre é forte, tanto que ele é senador. E ele tem vários apadrinhados políticos na região do Amapá como parentes seus também. Então o que é que acontece? Se acontecer uma pressão no Amapá, e eu converso com você que mora no Amapá, se acontecer uma pressão no Amapá agora sobre o Davi Alcolumbre, todo o Brasil vai parabenizar vocês de pé. Por quê? Porque o foco do Brasil é pressão sobre o Davi Alcolumbre. O reduto eleitoral de Davi Alcolumbre é o Amapá. Então nós, o Brasil inteiro, precisa de uma ação coordenada do Amapá. Então os pessoal aí do Amapá que quer se envolver, ou seja, ir para a porta da casa do Davi Alcolumbre ou dos parentes e fazer manifestações, pode entrar em contato comigo, que eu estarei ajudando e divulgando as manifestações de vocês, tá? Olha aí meu número aqui em cima, dá uma olhada, deixa eu ver. Acho que está aqui. Olha meu número, entra em contato, eu com toda certeza vou dar toda a publicidade para vocês. E o Brasil também. Então o Amapá, como disse a Janaína Pascoal, o Brasil está nas mãos do Amapá agora, precisando do apoio dos guerreiros, dos patriotas do Amapá, para que possam pressionar, façam manifestação na porta da casa do Davi Alcolumbre, dos parentes do Davi Alcolumbre, para que todos possam serem sensibilizados e pressionar o Davi Alcolumbre para pautar o impeachment de Gilmar Mendes. Meu amigo, isso tem que ser uma briga de todo o Brasil. Ok? Todos nós precisamos ir para a rua nesse momento e fazer a nossa parte. Essa é a grande verdade. Agora, fora essa pressão diretamente no estado do Davi Alcolumbre e na porta da sua casa e de seus parentes, eu acredito que os senadores, muitos dos senadores, que consta aí que mais de 43 senadores assinaram a PEC da segunda instância e querem também a limpeza dentro do STF, o que esses senadores podem fazer? Podem se reunir e começar uma obstrução dentro do Senado. Bater de frente com o Davi Alcolumbre e dizer, ó Davi, nós só vamos votar alguma coisa, só vamos comparecer para a TECOR, quando você votar para a votação o impeachment de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli. Enquanto não sair um pedido de impeachment, pode ser de qualquer um, para mim não tem perigo. Comece pelo Dias Toffoli, pelo Gilmar Mendes, meu amigo, qual que for, eu tenho certeza que se for impeachment de um, logo em seguida vai ser o do outro. Ok? Então o que o Davi Alcolumbre pode fazer? Se for do Gilmar, tu prefere o Gilmar? Então vamos com o Gilmar Mendes. Paute o impeachment do Gilmar Mendes, todo o Brasil vai estar apoiando, né? Davi Alcolumbre vai ser considerado em todo o Brasil por essa atitude e vai estar fazendo história, pois vai estar liderando o primeiro impeachment de ministro do STF. Agora, o Davi Alcolumbre tem dito para muitas pessoas aí que não vai pautar. Porém, nós sabemos que Davi Alcolumbre não aguenta pressão, mas tem que ser pressão de verdade. Pressão de verdade. Tem que ser pressão de fora, nas ruas, principalmente no seu reduto eleitoral, que é o Amapá, porque aí ele vai acabar perdendo força. E ele está preocupado com as eleições municipais do ano que vem, porque eu sei que tem parentes do Davi Alcolumbre que querem sair candidato e contam com o apoio político dele. Então, tudo para ele, ele precisa desse apoio. Agora, é necessário que haja uma pressão interna também no Senado. Os senadores prometendo uma obstrução total enquanto não for pautado a PEC da segunda instância e, principalmente nesse momento, o impeachment dos ministros do STF. Então, o que eu digo para vocês aí, pessoal? É um momento de mudanças no nosso Brasil, é um momento catalisador na nossa história, né? E agora, Davi Alcolumbre se torna o personagem central. Ele está tentando se esconder, tentando não comentar muita coisa para não dar combustível para o povo, né? Estão todo mundo ligando para ele, o Brasil inteiro entrando em contato com todos os números do Davi Alcolumbre para pressionar, mas ele está se protegendo contra isso também. Então, nós precisamos, sim, do Amapá, que o Amapá faça pressão. Tanto na porta do Davi Alcolumbre, faça sim. Pega aí 50, 100, 200 pessoas, pega a tampa de panela, meu amigo, e começa a bater na porta do Davi Alcolumbre e grite bem alto, Davi Alcolumbre, agora é com você. Não traia o Amapá, não traia o Brasil. Paute o impeachment de Gilmar Mendes e vai lá para a porta do irmão do Davi Alcolumbre. Meu amigo, não sei, você sabe de Moros, parente do Davi Alcolumbre? Vai fazer manifestação na porta e peça para que eles pressionem o Davi Alcolumbre. Meu amigo, se acontecer uma pressão dessa forma, eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre não vai suportar essa pressão. Mas com certeza, uma pressão ordenada, ordeira, não violenta, ok? Não violenta, com todo respeito, mas com insistência, pressionando, pressionando. E ao mesmo tempo, dentro do Senado, os senadores que apoiam o impeachment de Gilmar Mendes e que apoiam a PEC da segunda instância, estando lá dentro e dizendo para ele, meu amigo, não vamos pautar nada. Vai estar tudo obstruído enquanto você não botar o impeachment de Gilmar Mendes para correr. Então, gente, olha, agora é assim. Subimos para esse nível com o Davi Alcolumbre. E eu lembro que eu comentei com vocês que a guerra seria do seguinte, ou o Davi Alcolumbre botasse para correr o impeachment dos ministros do STF, a CPI da TOGA, ou nós iríamos pedir o impeachment do Davi Alcolumbre. Agora, pressão para cima do Davi Alcolumbre, pressão total, tanto dentro do Senado, quanto no seu reduto eleitoral, que é o Amapá. Então, o Brasil conta com o Amapá, nós contamos com vocês, e acreditamos que podemos conseguir. Então, vocês aí do Amapá, repito, antes de terminar com essa transmissão, entrem em contato comigo, está aí meu número, você que é do Amapá, faça uma grande manifestação aí, estarei dando todo apoio e toda publicidade a todas as manifestações que acontecerem na porta do Davi Alcolumbre, ou na porta de parente, vamos pressionar Davi Alcolumbre para que possa botar em pauta o impeachment de Jumamente. Combinado, pessoal? Então, estamos juntos aí pelo Brasil. Eu quero convidar você também a compartilhar esse vídeo agora para todos os seus amigos, quero convidar você a se inscrever nesse canal, se inscreva no canal, e você que já é inscrito no canal, faça um upgrade e se torne membro do canal. Você pode se tornar membro a partir de R$2,99, ok? Não esqueça da curtida, a curtida é muito importante. E, ó, continuem a pressão sobre Davi Alcolumbre, pressão total sobre o Senado, e principalmente sobre Davi Alcolumbre. Precisamos mudar esse Brasil, e precisamos agora do apoio de todos. Somos um, pessoal. Temos uma só visão. Queremos fora Gilmar, queremos fora Tófugues, queremos que a PEC da segunda instância seja pautada sim, nós queremos um Brasil sem impunidade. A luta contra a corrupção continua, ok?